Vamos então ao nosso tema, se dá para ganhar dinheiro, pessoal, operando 15 minutos de trading por dia, tá joia? Então vamos discutir sobre isso, vou passar alguns parâmetros aqui importantes. Legal, olha o que o Clayton falou, pessoal, acho que daqui vai praquecer aqui o nosso assunto. O Clayton fala o seguinte, 15 minutos por dia, tá perguntando, se estiver buscando poucos pontos por operação, pode até ser, mas as melhores oportunidades não saem a toda hora e nem todas as oportunidades vão dar dinheiro. Eu tinha bastante esse pensamento e é um pensamento bem lógico. A nível de iniciante, vou falar da seguinte forma, tá, porque eu tinha essa grande dificuldade de iniciante, era, pô, eu tenho que ficar na frente do computador, né, por um longo período para identificar as oportunidades. Esse é um ponto. Mas não, né, com o tempo eu fui identificando, né, fui estudando e fui identificando algumas formas. E hoje, né, pra quem me acompanha sabe que eu opero em média 15 minutos, eu trabalho com intraday, cada vez mais buscando ter os mesmos resultados, mas de uma forma mais eficiente, ou seja, trabalhando menos. Então vai ser reduzindo o tempo, reduzindo o seu tempo de exposição na frente do computador, legal? Mas antes, antes de eu entrar, tá, e falar ali o que vocês têm que entender, o que vocês têm que saber, pra que isso seja uma realidade, pra que vocês consigam, né, com um reduzir o tempo de operação e ser mais eficiente, eu quero passar um conceito aqui importante pra vocês, pra vocês entenderem, tá? Quem já tem mais tempo de mercado, entende mais fácil, né, mas quem tá começando é um pouco mais complexo de entender. E eu demorei um pouco pra entender isso. Então vamos fazer o seguinte, aqui nós temos o gráfico do EURUSD no gráfico diário. Vamos partir do princípio que eu sou um swing trader, tá, eu faço operações mais longas, que tem duração de dias e até fica posicionado, um position aí, passando semanas, legal? Mas algo importante que vocês têm que entender é o seguinte, que depende muito do perfil, né, primeiro depende do perfil, não adianta eu falar pra uma pessoa às vezes, cara, você vai operar 15 minutos no gráfico intraday, lógico, né, você não vai operar 15 minutos no gráfico diário, primeiro ponto. E a pessoa não tem esse perfil, ela é ansiosa demais, né, não consegue, cara, não, Alexandre, eu consigo manter a disciplina, eu consigo manter as regras operacionais, mas no momento que eu estou num tempo gráfico maior. E como tem pessoas, como eu, não consigo manter as regras operacionais em períodos maiores, né, num gráfico diário, num gráfico de H4, eu tenho maior facilidade de buscar resultados em tempos gráficos menores do que em tempos gráficos maiores. Então vamos lá, vamos definir aqui, ó, uma regrinha básica, tá? Aqui, ó, gráfico diário, tá bonito aqui, ó, aqui nós temos aqui, ó, um candle, um candle de rejeição, um pinbar, tá, um pinbar, e o mercado, a probabilidade aqui, não vou colocar indicador, não vou colocar nada, que é um negócio bem simples aqui, eu quero que vocês entendam, tá? E a minha estratégia fala o seguinte, cara, o mercado está esticado, apesar de não estar pegando aqui numa região de suporte aqui, mas eu penso o seguinte, eu vou comprar, eu quero comprar no rompimento deste candle, no rompimento deste candle. Eu sou um swing trader, lembra que eu falei para vocês, então são operações mais longas, tempos gráficos maiores, tá? Consequentemente, meu stop loss vai ser maior também, que eu estou, tem que ser com base no gráfico que eu estou operando, tá? Então, vamos imaginar que eu vou comprar aqui e vou colocar meu stop loss aqui. E vamos pegar uma relação aqui, vamos pegar uma relação de um para um, para ficar mais simples o raciocínio, mais fácil a explicação. Então, o meu alvo vai ser mais ou menos aqui, uma vez o tamanho do stop loss. Provavelmente, se o mercado for a favor, se for um dia muito forte, pode ser alcançado um dia, mas dificilmente, a gente sabe que existe aquele ditado, o mercado às vezes desce de elevador e sobe de escada. Então, vamos imaginar aqui que eu vou levar três dias, quatro dias, para atingir o meu alvo, tá ok? E o meu risco, ah tá, e o meu risco aqui foi de 1%. 1% de stop eu levaria e 1% de ganho, tá? Eu coloquei um para um aqui, pessoal, só para ficar fácil aqui para vocês entenderem. Então, eu levei aqui, eu levei três dias, quatro dias, dois dias, né? Pode ser em um dia? Pode. Ah, Alexandre, mas... Pô, na segunda-feira pode abrir um candle, sair uma notícia e explodir para cima? Pode. E foi lá e pegar nosso alvo? Pode. Mas estou sendo mais sensato aqui, né? Normalmente, o mercado, quando ele faz uma correção, por exemplo, aqui ele caiu, aqui ele foi dois dias, não conseguiu fazer esse candle inteiro. Aqui ele fez esse candle aqui, ó, aí levou um, dois, três, quatro candles para chegar lá no topo, tá? Então, mais ou menos aqui, ó, quatro candles, então seriam quatro dias para atingir o nosso alvo, legal? Ou o nosso stop, tá? Porque o mercado também, vamos pegar outra cor aqui, pegar o vermelho, podia fazer isso, subir, depois começar a cair, dar uma subidinha e lá e estopar. Quatro dias, como pode levar mais? Como a gente pode ficar posicionado aí? Seis, sete, oito dias o mercado lateralizar? Não estopa e nem chega no take profit, você fica amarrado às vezes, dependendo do seu risco total por operação. Vamos imaginar que o seu risco total de operação for 1% e você não pode entrar em outra operação, que você não pode arriscar mais do que 1% do seu capital, né? Ou dois, ou cinco, não sei. E você ficou preso nessa operação por dias até alcançar o seu take ou o seu stop loss. Legal? Então esse é um swing ou um position. Tranquilo? É ruim? Não estou falando que é ruim, pessoal. Estou falando que é o seguinte, é perfil. Eu, Alexandre, há 20 anos de mercado, comecei no day trade, né? Que às vezes o pessoal fala, ah, primeiro você tem que começar por tempos gráficos maiores, né? Fazer um swing, que pode ter uma lógica, pode, depende muito de perfil, mas eu comecei pelo day trade. Tentei, no meio do caminho, aumentar o tempo gráfico, operar mais longo, não me adaptei. Por quê? Cara, eu não sei se é ansiedade, eu não tenho perfil para ficar um, dois, três, quatro, cinco, e se lateralizar isso daqui e não intervir, né? Não fazer uma intervenção. O que seria essa intervenção? Cara, eu chegar no meio do caminho aqui, ó, começou a meu favor aqui, puta, estou dois dias nessa posição. Ah, posicionado dois dias, cara. Ah, sabe o que eu vou fazer? Você já está com um pouquinho de lucro ali, eu vou fechar. Ah, eu fechei com 0.4, meu risco era 1. Aí, quando eu entrar num dia que for estopado, eu vou estopar com 1. E quando eu ganhei, eu ganhei 0.4. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Para o Alexandre, para o meu perfil, cara, não vai dar certo isso daqui. Por esses fatores, por essas regras que eu não vou conseguir seguir. E eu sei que tem muita gente, muita gente que não consegue seguir também. E aí, vamos então para uma outra situação. Agora nós vamos para a situação do day trade, tá? Tempo gráfico agora, cara, tem que ser tempo gráfico. Se eu quero operações mais rápidas, eu tenho que ter um tempo gráfico menor. Qual que é a diferença aqui? A diferença aqui vai ser o seguinte. Por exemplo, é que hoje, hoje eu não tenho, aqui a gente foi numa sexta-feira, aqui foi notícia hoje, ó, 14h30, que foi 9h30 da manhã. Hoje nós tivemos taxa de desemprego, toda primeira sexta do mês, né? Salva raras exceções. E o NoFarm, que são duas informações importantes dos Estados Unidos que geram a volatilidade. Quem sabe que tem experiência no mercado, faz o quê, pessoal? É, eu falo nada. Faz nada. Não opera, o Eric. Então, melhor momento ficar de fora do mercado. Esse dia aqui é um dia característico nos ativos que vão ter impacto. Ah, Alexandre, mas eu estou operando um ativo aqui que não tem impacto direto. Legal. Ah, Alexandre, mas eu tenho uma oportunidade aqui fora do horário. Legal, mas cara, fique atento. Porque se você chegar alguns minutos antes ali e tiver no prejuízo ou tiver no lucro, ajuste o stop, sai fora. Porque pode dar ruim. Como deu aqui. Aqui, se você tivesse comprado aqui, cara, provavelmente você estopou aqui, e os stops normalmente eles pulam, né? O seu stop, acaba estopando maior, mais com maior prejuízo. Por sorte, às vezes a pessoa pode estar a favor e sair no lucro, e aí dá mais coragem para ela estar operando notícia, que isso é um grande risco. Então, cuidado. Mas vamos pegar aqui, então, um dia que eu vou operar aqui. Então, por exemplo, aqui, mercado fez um fundo duplo, fez um fundo duplo, fez aqui um padrãozinho de Kenda aqui, de engolfo, esse Kenda aqui foi maior, e eu resolvi comprar com os mesmos princípios, os mesmos princípios que a gente teve no gráfico diário. comprando rompimento, stop loss no fundo, buscando uma vez. Um para um, risco ganho, e risco igual de 1%. Mesma coisa, tá? Só que agora, pessoal, que é o gráfico de 15 minutos, tá? Só que agora, ao invés de eu ficar 4, 5, 6 dias fora do mercado, às vezes porque eu estou já mobilizado, eu já comprometi ali o risco do meu planejamento, do meu trade plan, aqui não, aqui eu alcancei 15, 30, 45 minutos, em 45 minutos, no day trade, eu fiz o meu 1%, ou no lucro, ou tivesse estopado aqui também, não tem problema algum, ou eu saí no lucro, mas isso foi rápido, vocês estão entendendo? Ou seja, eu não vou ficar mobilizado, não vou ficar mobilizado, apareceu uma outra oportunidade, vamos imaginar que eu estou lá no gráfico diário, vamos voltar para aquela situação, o gráfico está parado no preço que eu comprei, ou está um pouquinho no prejuízo, aí me aparece uma ótima oportunidade, no outro dia, só que eu estou com o meu 1% mobilizado ali, aqui não, aqui por 45 minutos, dentro do intraday, eu já vou buscar outra oportunidade, eu estopei, eu ganhei aqui, eu vou buscar outra oportunidade, e novamente, qual que é melhor, Alexandre? O primeiro exemplo que você deu, o segundo, não existe o melhor para resultado, eu conheço pessoas que ganham muito dinheiro operando no intraday, conheço pessoas que ganham muito dinheiro operando no swing, no position, vai depender do que? De perfil, aqui eu me sinto muito mais confortável, cara, aí eu operei aqui, no lucro, no prejuízo, acabou, cara, saí para fora do escritório, minha cabeça está livre, minha cabeça está livre, eu não estou pensando se eu estou posicionado, eu vou me alimentar bem, eu vou dormir bem, vou me relacionar bem com a minha família, cara, é outra história, agora, se você, eu, eu, Alexandre, porque eu estou falando dependendo do perfil, se eu estiver posicionado, como eu já fiz as experiências no passado, e uma operação lá, aí você fica pensando, putz, será que ele está no lucro, será que ele está no prejuízo, como é que está, aí você acorda de madrugada, né, você acorda de madrugada ansioso, aí você já perde o sono, putz, será que o mercado está ainda a meu favor, está ainda contra, eu sei que tem pessoas, né, eu nunca cheguei a fazer isso, mas eu sei que tem pessoas que pegam, e vai lá, liga o computador, aí já, já vara à noite, ou o celular, né, uma coisa que eu acho errado, é a pessoa colocar no celular a plataforma, porque todo mundo está no banheiro, está olhando a plataforma, está comendo, está olhando a plataforma, o preço ali, cara, a pessoa não vive, ela vira escravo do mercado, tá, então, são perfis, pessoal, então é importante deixar bem definido isso, eu não estou criticando aqui, o que é melhor ou pior, todos ganham dinheiro, ok, então o pessoal ficou claro isso aqui, para a gente partir agora, para as sacadinhas aqui, então vamos lá pessoal, então o nosso tema é, operando 15 minutos ali, para a gente ser mais eficiente, ser mais produtivo, primeiro, vocês vão escolher o ativo, que melhor, vocês vão se adequar ao seu perfil, para estar operando, e o Scalp, por exemplo, o Intraday, o Day Trade mais rápido, vocês têm que buscar o momento, de maior volatilidade, então não adianta eu querer operar, Euro SD, no mercado asiático, não tem lógica, então você não tem que ficar, o tempo todo, coisa que, quando eu comecei no mercado, isso serve para tudo, tá pessoal, para mini índice, para mini dólar, tem os melhores momentos, para cada ativo, para você operar, para buscar, essas altas volatilidades, que eu vou mostrar para vocês, uma das técnicas, que eu utilizo, tá, então, vocês têm que, identificar, esses melhores momentos, para definir os horários, ah cara, eu vou ficar meia hora, vou ficar 15 minutos, nos horários, que eu já defini, que eles têm boa volatilidade, para estar operando, aquele ativo, se eu quero fazer um Scalp, se eu quero fazer um Day Trade, mais rápido, eu preciso disso, então não adianta, às vezes eu não sabia, no início, ninguém, eu não tinha um mentor, para me orientar sobre isso, Alexandre, não adianta, você está 3 horas da tarde, na frente do computador, querendo operar, buscar oportunidade de Day Trade, em Euro SD, no índice, por exemplo, não é o horário dele, tá, então, isso é o princípio básico, vocês têm que saber, e um dos princípios, que eu utilizo, é esse daqui, eu utilizo o Flow, os alunos, aí sabem, já a utilização deles, mas para quem está na live aqui, não é aluno, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão colocar um indicador aqui, da plataforma, volume, e vai colocar o volume, tá, não é o melhor volume, para, mas, porque eu vou mostrar aqui, já ajuda, cuidado com esses dias, de alta volatilidade, de notícia, para, isso daqui só estraga a tua amostragem, daqui você elimina, então vamos lá, o que eu quero, o que eu quero, eu quero os momentos, com maior volatilidade, esse momento aqui, esse momento aqui, é o momento, de maior volatilidade, então eu já sei, que dentro de uma janela de horário, para operar, eu ou SD, se eu for jogar, essa é a janela de horário, na qual eu vou operar, eu já consigo eliminar, já consigo eliminar, alguns momentos, esses momentos, esses momentos, não é interessante, para eu estar operando, para eu estar fazendo o scalp, não é um momento interessante, tá, joia, deixando, mas aqui você está falando, de 8, às 18, é grande ainda, sim, é só você ir limitando, é só você ir reduzindo, a gente não falou em 15 minutos, cara, 15 minutos, aqui dentro, quais são os dois maiores picos, este momento, e este momento, mas é claro, pessoal, tem que entender, né, por quê? Por que que esse horário aqui, das 8, 9 horas, 9 horas, a gente tem o pico aqui, porque é a abertura, da bolsa de Londres, olha o par de moedas, que a gente está trabalhando, Euro, USD, quando abre Londres, as bolsas de Londres, que é o segundo maior mercado, mercado financeiro, e só perde para os Estados Unidos, o par de moedas, que está envolvendo, né, as bolsas lá também, que é relacionado, aquela região, que é a abertura, de 8, 9 horas lá, uma hora antes, abre o mercado, é, alemão, tá, as bolsas da Alemanha, e uma hora depois, a bolsa de Londres, então, por isso que entre 8, 9 horas, a gente tem esse maior volume, então, cara, só que aqui, acaba, é, o horário, acaba sendo um pouco prejudicado, porque seriam 4, 5 horas da manhã, tá, dependendo do horário de verão, então, tem pessoas, eu particularmente, eu não consigo acordar, neste horário, para operar, mas vocês podem ver, que, ó, a movimentação, cara, então, aqui, eu quero, lembra que eu falei para vocês, eu quero movimentos rápidos, né, eu quero movimentos, eu quero movimentos rápidos, eu vou comprar, eu quero movimento rápido, movimento rápido, jóia, e, aí, então, eu tenho aqui uma janela de horário, de 10, 15 minutos, para fazer esse tipo de trabalho, aqui, eu já estou no gráfico de 15 minutos, mas você pode reduzir para 5 minutos, para 2 minutos, para pegar um tempo gráfico, de uma janela de 15 minutos, por exemplo, aí, eu tenho um segundo momento, eu tenho um segundo momento, que o pico é até maior, que é o horário, das 15 e 30, 10 e meia da manhã aqui, que é a abertura do mercado americano, nos Estados Unidos, lembra? Que ativo que a gente está operando? O euro, abertura da Bolsa, de Londres, que vai estar aberta, a Bolsa de Londres abriu aqui, ela abriu aqui naquele volume maior, ela abriu, está aberta, a Bolsa de Londres, a gente fecha um pouco antes aqui, eu coloquei, eu acabei espaçando aqui um pouco maior, e depois eu tenho, vou colocar em vermelho aqui, para destacar, eu tenho a abertura da Bolsa americana, que envolve o dólar, e aí eu tenho uma região, de sobreposição, que o mercado se torna super aquecido, super volátil, muito mais volátil, gerando ótimas oportunidades, então a mesma coisa, é para buscar essas oportunidades, de scalp, ou de day trade, mais rápido, legal? Então, essa pessoal, é uma das formas, tem mais, técnicas para estar utilizando, para estar frilando, identificando ali, dentro de uma janela de horário, o tempo ali, dentro daquilo, de uma hora, qual que é o melhor, os primeiros 15, o segundo, um quarto, os três quartos, o finalzinho, então existe algumas formas, para a gente estar identificando isto, algumas técnicas, mas a princípio, para ficar bem didático, e vocês entendam, o volume aqui, é uma das formas, que eu acabo utilizando, para conseguir, identificar os melhores momentos, isso vai servir, para qualquer ativo, para qualquer ativo, vamos pegar aqui, vamos pegar o mini índice, vamos pegar o mini índice, então vocês podem ver, o que acontece depois, aí a pessoa chega para mim, e fala assim, Alexandre, cara, perdi o maior dinheiro, operando o mini índice, cara, como é que você operava, cara, eu ficava operando o dia todo, às vezes eu ganhava, às vezes eu perdia, quanto você ganhava, cara, eu ganhava mais na parte da manhã, mas depois eu ia devolvendo, claro cara, olha o que você faz, principalmente no intraday, para a tarde, pela manhã ele ganhava, e a tarde ele devolvia, por quê? Porque fazia day trade, fazia scalp, vocês estão entendendo, então tem que definir, define os melhores momentos, os melhores horários, dentro do próprio mini índice, existe alguns momentos ideais, então, aí vocês tem que definir, mas para isso tem que estudar, tem que estudar, é possível sim, eu opero já há um bom tempo, tenho reduzido cada vez mais o meu tempo, hoje eu tenho operado em 15 minutos, a gente até em setembro, vai fazer um lançamento, da forma que eu estou fazendo, o trabalho todo, eu estou definindo bem, eu estou fazendo um estudo bem detalhado, com todos os parâmetros, vai ser um lançamento aí, de operação curtas, 15 minutos, e com alto nível índice de acerto, com base em tudo isso, que a gente está falando aqui. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto